Música A Osuel vai encerrar a temporada Ouro Verde 2014 com uma apresentação hoje no Salão Paroquial da Catedral Metropolitana de Londrina. O concerto será às 8 horas da noite sobre a regência de Evgeny Hatchev. O repertório terá obras de compositores como Vivaldi e Mozart. A entrada é gratuita. Música